Olá pessoal, aqui é Clésio BH, o vídeo 300, cheguei no 300, faltam pontos e resolvi reunir aqui agora em plena praia de Coroa Vermelha, toda a família E aí Matheus, fala comigo, Clésio BH na área Aí Luana, vídeo 300, uhuuu, cheguei nele 300, só falta 300, Clésio BH Só falta 65, vamos aqui, vamos curtir, olha, esse aqui vai ser do Batismo, uhuuu Batismo, uhuuu Valeu galera, até amanhã no próximo vídeo, no 301, um beijo, abraço, fui Vou mostrar mais um pouco a praia aqui Beijo, tchau